O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente, os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A sua música toca aqui, as mais pedidas do dia. Campo Branco me aceita, que pena se for, todo bem que nós tínhamos, era a chuva, era o amor, não tem nada não. Pois, pois vai ter dano assim, canta o muro, ai que peito morrer, porém chove a desfeita em mim. Resta deusa, meu Deus, grande Deus de Abraão, pra arrancar as penas no meu coração. Desta terra sem paiança e aflição, todo bem é de Deus que vem. Quem tem bem louva a Deus, meu bem, quem não tem, segue a Deus que vem. Pelas sombras do bar e do rio Gavião, os rebanhos disseram a cruz voada a chover. Não tem nada não, também, meu coração. O terra é louco e trovão, minha alma vai florescer. Quando a tarde esperava, a cruz voada chega, e antes da quadra, as marras vão ver. Sei que ainda vou ver, mas rampares sem querer, amanhã no amanhecer. Cargão, mas sei que vou ter, meu dia ainda vai ser. E esse tempo da vinda, tá perto de quem? Tete casca e caro em português para entraram pra mim. Antadena vai rodar, vai voltar a flor... Amarela de uma benção, amarela de uma benção Amarela de uma benção, amarela de uma benção Quatro horas no ar Todo mundo ligado Primeiro lugar Em todo lugar Céu de vidro, azul, fumaça Quatro graus de latitude Rua estreita, praia e praça Minha arena e ataúde Minha arena e ataúde Minha arena e ataúde Não permita Deus que eu morra Sem sair desse lugar Sem que um dia eu vá embora Pra depois poder voltar Pra depois poder voltar Pra depois poder voltar Pra depois poder voltar Céu de vidro, azul, fumaça Quatro graus de latitude Rua estreita, praia e praça Minha arena e ataúde Minha arena e ataúde Minha arena e ataúde Não permita Deus que eu morra Sem sair desse lugar Sem que um dia eu vá embora Pra depois poder voltar Pra depois poder voltar Quero um dia ter saudade Desse campo que eu cantei E chorar E chorar Se der vontade De voltar De voltar pra quem deixe 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 E não permita Deus que eu morra Sem sair desse lugar Sem que um dia eu vá embora Pra depois poder voltar Pra depois poder voltar Pra depois poder voltar Pra depois poder voltar Quero um dia ter saudade Desse campo que eu cantei E chorar Se der vontade De voltar pra quem deixe De voltar pra quem deixe De voltar pra quem deixe Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala E a saúde Minha arena e ataúde A Rádio do Seu Coração Fica sem parar Cada vez mais sucesso Todos os índios nos tornam aqui Acreditar é Acre, acreditar é doce É romper o lacre do será e o foce Acreditar é ocre, acreditar é verde Retirar do cofre a cor que já se perde Acreditar a barca, a matéria de fé Destruir a arca, mas jamais não é Acreditar na vida, acreditar no túbio Uma virgem núbio que talvez decida Ir para quem parte e ir para quem não for Acreditar no alvor que há depois da morte Acreditar na fé, acreditar na fênix Em que não morram pés por um par de tênis Acreditar a barca, a matéria de fé Destruir a arca, mas jamais não é Acreditar na vida, acreditar no túbio Uma virgem núbio que talvez decida Ir para quem parte e ir para quem não for Acreditar no alvor que há depois da morte Acreditar na fé, acreditar na fênix Em que não morram pés por um par de tênis Acreditar na fé, acreditar na fênix Em que não morram pés por um par de tênis Acreditar na fé, acreditar na fênix Acreditar na fé, acreditar na fé, acreditar na fênix Acreditar na fé, acreditar na fé, acreditar na fênix Porque você merece A sua melhor companhia Tchau, tchau.